Fala senhores, tudo beleza? Aqui é seu amigo Philosopher Gamer, voltando com o vídeo, como vocês puderam ver aí no começo do vídeo, a gente estava fazendo manutenção desse cara aqui. Eu vou deixar o endereço do canal aqui, na descrição do vídeo vocês vão dar uma olhada no trabalho dessa assistência técnica chamada MRM, eu vou deixar o link do canal da assistência aqui na descrição do vídeo, vocês podem dizer que foi o canal Game Locadora que recomendou, sem problema nenhum. E vamos a uma análise técnica aí, rapidão, do nosso conjunto aqui, como vocês estão podendo ver, a gente vai analisar o nosso conjunto aqui com olhos de lince, deixa eu colocar aqui do lado, a peça interessante é esta aqui, a carona dele aí, essa é a peça interessante, isso aqui é um disk drive, é o Famicom Disk Drive como todo mundo conhece, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, aqui está o disquete, esse aqui é o Cassovânia, o primeiro Cassovânia, para você que nunca tinha visto a versão do, deixa eu levantar aqui, para ver se está certo, do Cassovânia, em disquete, está aqui, esse é o original, oficial da Nintendo, não é chinês, deixa eu mostrar para vocês, está vendo os buracos aqui na descrição Nintendo, ele é o original JAPA, ele tem dois lados, lado B, lado B, lado B, lado B, grande RAPA, beleza, aqui é a nossa unidade, está vendo, na nossa unidade a gente tem aí a entrada de disquete, você coloca o disquete, se você colocar ele do lado errado, ele vai alertar, como eu estou fazendo aqui, então a gente coloca do lado, assim, esse pino sobe, está vendo, esse pino sobe, você consegue tirar apertando ele, está vendo, assim vai, ok, vamos lá, aqui na frente ele tem esse compartimento de bateria, se você não quiser ligar ele na força, você liga ele aqui, tá, aqui atrás, vou mostrar os pinos para vocês, aqui é a entrada do cartucho de RAM, que eu já vou mostrar para vocês qual que é, e aqui é a fonte, está vendo, ele é bem simplesinho, tá, beleza, vou colocar ele aqui, eu vou mostrar agora o cartucho de RAM para vocês, isso, isso aqui é um cartucho comum, está vendo, isso aqui é um cartucho comum, deixa eu levantar de novo, para você ver, isso aqui é um cartucho comum, está vendo, vou virar aqui para vocês verem melhor o que está escrito, está vendo, ele tem um número de modelo, né, e aqui tem aquelas inscrições Family Disk System, ok, isso aqui é a entrada, está vendo, parece aquela entrada do pino de AV do Super Nintendo, né, interessante isso aqui, né, e aqui é o cartucho de RAM, né, esse, esse Disk Drive, tá, ele funciona nos clones também, funciona até no Polystation, tá, para você que tem um Polystation e colocar um bagulho desse aqui, você vai ter que abrir ele, caralho, mas enfim, ele funciona também, tá, e por que ele funciona? Porque isso aqui é um cartucho de um jogo, só isso que ele é, tá, ele não, ele não requer função especial do hardware do Nintendinho, ok, deixa eu tirar, guardar o, oh, meu Disk Drive acabou de cair no chão, peraí, ai, espero que não tenha danificado, espero, meu, daqui a pouco eu testo, a gente, vocês vão ver, ok, e esse aqui, ó, é o Nintendinho, está vendo, o meu Nintendinho, tá, o meu Family Computer System, Famicom, né, esse aqui é o mod AV, tá, estéreo, estéreo, ele sai mono, né, sai o mesmo áudio nas duas entradas, ok, aqui temos o controle, né, dele, esse controle ele vem com microfone, tá, aqui você pode jogar Zelda, soprar a vela e o caralho, tá, aqui é o volume do microfone, esse cara aqui, ele costuma dar muito problema nesse volume aqui, tá vendo, tá, eu, eu geralmente eu deixo ele desligado, ele costuma dar problema, por que que ele costuma dar problema, ele, com o tempo, ele fica sujo, ele começa a chiar, tá, o Player 1 não tem, tá vendo, o Player 1 não tem, tá, uma outra característica, tá vendo, o Player 2 não tem Select Start, tá vendo, não tem, né, então, esse, esse console é original, tá, é original Nintendo, tá, tanto é que vocês veem que o cabo é soldado no console, mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso cartucho de RAM, né, você encaixa ele, no console, calma aí, desta forma, ele entra como um cartucho comum, senhores, ele é um cartucho comum, tá, ele não tem nada de especial, tá vendo, entrou, tem uma pontinha ali, é um videogame de 20, de 30 e poucos anos, eu acabei de ligar o meu Xbox, aí, caralho, não ligou, beleza, melhor, aí você coloca ele aqui atrás, né, naquela entrada que eu falei, que é a entrada do, do Disk System, né, a entrada para o cabo do cartucho de RAM, e, tá vendo, ó, ele ligado é assim, ó, tá vendo, quem chamava o Sega CD mesmo de monstro, só para entender, só, Sega CD, o Mega, né, que é, como é que é, a torre do poder, né, aqui, Nintendo também teve o seu, ó, de novo, novo, enfim, agora vocês vão ficar ouvindo aí um pouquinho o meu, o meu Xbox, com o cooler acelerado, enfim, não tem muito o que mostrar, e a gente vai para o nosso Gameplay. Então, senhores, agora vamos começar aqui a nossa jogatina, eu vou inserir o disquete, tá, o lado A para cima, e vocês já vão entender o porquê, e essa é a tela de loading dele, ele é bem parecido com, sei lá, um DVD, CD Drive, enfim, esses computadores que vocês estão acostumados, esses videogames, eles fazem, basicamente, é o mesmo princípio, desde aquela época, entendeu, eu carrego o dado para a memória, e da memória para o console, simples assim. Esse aqui é o Castlevania, tá, essa imagem que vocês estão vendo não é a imagem real dele, ele tá num upscaler, tá, no, no RetroThink, como vocês sabem, é RetroThink, desculpa. Então, vamos começar aqui um, o som é diferente, tá, é exatamente a, deixa eu ver uma coisa, é aqui, não, é aqui, quer ver, deixa eu ver, é aqui mesmo, Deixa eu apagar ele primeiro, isso, agora eu vou criar um nome para, para o nosso save, tá. Senhores, muita gente vai perguntar para mim, é, e aí, senhor philosopher, vale a pena ter um disk drive? Eu vou dizer bem claro, não, compre um Everdrive, cara, que roda a mesma coisa e roda os mesmos jogos, Pois é, senhores, ele tem, ó, eu adoro esse jogo, tá, esse console também, tá, mas é que eu sou colecionador de peças, tá, para você que não é colecionador e só quer jogar, cara, eu não recomendo isso aqui, tá, Ah, ele é um console muito frágil, é, para quem não conhece esse truque aqui, ó, Ah, hehehe, hei, se você pular mais para trás, você consegue pegar dinheiro, hehehe, hei, Beleza, senhores, vamos prosseguir aqui que eu, aê, Ah, então, para você que não, que só quer jogar, cara, pega um Everdrive, cara, um Everdrive é muito mais barato, A manutenção dele é praticamente zero, tá, então você consegue, você consegue aí ter todos os jogos da biblioteca do Nintendinho, Incluindo a desse cara aqui, é, num só cartucho, então é, é menos dor de cabeça, sabe, é, é, evita, evita dor de cabeça, sabe, Manutenção também você evita, sabe, é, é, é bem melhor, é bem melhor, a não ser que você, sei lá, Eu recomendo isso aqui para, por dois motivos, para dois tipos de pessoa, né, ah, um, o colecionador, tá, Que é o cara que vai colecionar, só que aí que tá, se você colecionar, você tem que jogar também, Porque isso aqui, meu amigo, em três meses a correr estraga, se não estiver funcionando, em atividade, tá, Ou, nostalgia, e isso é muito importante, por que nostalgia? Porque, provavelmente, a pessoa que pegar isso aqui, teve contato com o console, entendeu? Então, o que que acontece? Muito pouca gente no Brasil teve contato com esse console, esse, esse addon, né, addon, é, Sai, Zamira, sai, Zamira, sai, Zamira, ae, Muita gente teve, muito pouca gente teve contato com esse console, só que muita gente teve contato com o Nintendinho, Né, é, é, Aí que tá, ele é diferente do Nintendinho, é, ele, inclusive, ele é, Ele é, ele aumenta as capacidades sonoras do Nintendinho, tá, pra você que não sabe, Sim, ele tem canais de, de áudio extra, é a porra toda, Só que aí que tá, é, pra você que não teve contato com ele, não é nostalgia nenhuma, A não ser que você queira pegar pra ver como é que fica, pra ter na sua coleção e ficar admirando, É, 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 aí que tá, vai cair no colecionismo, tá, ou vai cair na nostalgia, Mas pra isso, ou você tem que ser japonês, ou você tem que ser, Teria que ser aqueles playboyzinhos da época de 90, sabe, Que tinha tudo que o papai dava, É, e você provavelmente teve um desse, entendeu, Agora, se não, meu amigo, é, Não vale a pena, tá, não vale a pena, é, é um, é um, é um barato que te dá trabalho, Tá, e, e não compensa pelo valor, Pelo valor nativo dele, né, Ô, filho da puta, Sai, sai, Desarmira, Esse aqui, ó, vocês veem, ele é idêntico, opa, Ele é idêntico ao, ao castelo da Vânia, Em cartucho, né, Uh, cuzão, não sabia que você ia fazer isso, não, Ah, vinhado, vem cá, Peguei, Esse jogo, os jogos que tem pra ele, Ah, por que que a Nintendo lançou esse cara aí? A Nintendo lançou esse cara, porque ela queria, Presta atenção que eu vou falar, Economizar dinheiro, Tá, ela queria economizar dinheiro, Porque na época os cartuchos eram muito caros, Ah, por causa da sua memória, Agora eu vou ter que virar o disquete de um lado pro outro, né, Ele tem duas faces, como eu falei, Então a gente vai colocar no lado B, né, E a Nintendo queria economizar, meu amigo, Economizar dinheiro, Presta atenção, eu vou repetir de novo, Que é pra ver se ficar claro, A Nintendo queria economizar dinheiro, Ela não tá pensando em... Ela fez isso, né, Ela não tava pensando em facilitar a sua jogatina, Ela não tava tentando melhorar a sua experiência, Porra nenhuma, Ela tava querendo aumentar o lucro dela, Isso é ruim? Não, não é ruim, Empresas visam isso, Mas é que sempre tem um apaixonadinho, Que vai dizer assim, Não, a Nintendo sempre quis melhorar a experiência dos usuários, Que é mentira, Mentira, Entendeu? Mentira, E aí, É prof, É profit, É profit, 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 Ok? E uma outra coisa, Aí, Pronto, Peguei, Din, Din, Você vê, Essa música aí, Ela é bem parecida com a do cartucho, Então, É aquele tal negócio, Compensa, Pra você, Não, Pra você que não, Não, Não quer colecionar, Só quer jogar, Só pra você ter uma ideia, Nem Nintendinho compensa, Console, Né, Porque se você quer jogar, Sério, Você vai ter uma experiência muito próxima daquela que você tinha, E, Vai gastar muito pouco, Porque geralmente, As pessoas compram aquele Raspberry, Né, Aquele, Opa, Aquele, Ó, 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 Compram aquele console, Emulador, Né, Raspberry, E coloca os jogos que querem, Então, Você pode colocar a biblioteca toda, No, No, Do Nintendinho, Pra você ter uma ideia, Você não vai ocupar nem 2 giga, Cara, Ah, Uh, Aê, Então, O que que acontece, Se você vai jogar, Cara, Nem vai atrás da experiência real, Primeiro, Porque você não vai conseguir ter, Tá, Já te falo, Ah, Você pode comprar upscaler, Você pode, É, Fazer mod, Uh, Corno, Você pode fazer mods RGB, A porra toda no seu console, Pode, Cara, Só que, Você vai ter experiência real, Não, Não, Porque naquela época, A gente não tinha RGB, Tá, A gente tinha RF mesmo, E, 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 E som bem chiado, Quando a gente não tinha que, Que, Se tornar, Expert, Expertises, Né, A gente não tinha que soltar experts, Em, Em, Em facas, Né, Quem viveu essa época, Sabe muito bem, Que eu tô falando, Eu ia falar uma palavrão, Mas, Deixa quieto, Camarada, Eu vou solar seu rabo, Então, O que que acontece, Não compensa, Senhores, Ah, Não compensa, É, Uma outra coisa, Que eu ia falar pra vocês, Né, Esses jogos, São muito pequenos, Tá, Porque, Uma das, Um dos problemas, Que esse, Ó, Ganhei uma vida, Um dos problemas, Que esse, Adam, Tinha, É que a sua, Mídia de armazenamento, Era muito pequena, Que é o, O disquete, O disquete, Realmente, De fato, Ele é pequeno, Né, Só que ele, Esse aqui, Era menor, Que aqueles de, 3, 1, Quartos, Sabe, Do, Do, Do PC, Era menor, Então, A Nintendo, Acabou deixando isso, De lado, Muito rápido, E, Simplesmente, Assumiu, Que não poderia, Né, Ganhar, Horrores, Com os cartuchos, Do Nintendinho, Né, Então, Ela passou, A, Focar, Exclusivamente, Né, No, No cartucho, Do, Do Famicom, É, Então, Pra vocês terem uma ideia, Um, Acessório semelhante, Esse aqui, Tava planejado, Pro Super Nintendo, Tá, Eu não estou falando, Do Playstation, Tá, Estou falando, De um acessório, Da Nintendo, Né, Exclusivo dela, Pra quem não sabe, Aqui é a outra parte, Que eu morro, Pra cacete, Pera aí, Vamos lá, Vamos lá, Meu irmão, Ó, 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 Passei, Irmão, Aqui é o seguinte, Não que 19 sejam 20, Ah, Você viu o que acontece comigo? Calma aí, Pronto, Come, 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 Senava, Bete, Aqui tem uma parte, Que esse, Essa sub-arma, Que eu tenho, Né, Que é esse relógio, Ela é bem útil, Não é aqui, Aqui é, Ó, Não vou pegar, Aqui é, Aqui é tranquilo, Aqui você passa de boa, Né, Mas tem uma parte lá, Que você, Daqui, Aqui pra frente mesmo, Que você, Passa, Rapaz, Que se eu tivesse essa arma, Mano, Tinha feita boa, Malditas meduchas, Ó, Aqui é assim, Tomei, Calma aí, Que ela vai morrer, Saiva dia, Pronto, Morreu, Ó, Pra quem não sabe, Os jogos, Daquela época, Eram bem curtos, Esse jogo é bem curto, Também, Eu não sei se eu vou salvar ele, Na verdade, Eu só tô jogando, Até onde meu saco aguentar, Enfim, Mas pra testar, O, Addon, Ó, Tá vendo, É isso que acontece, Tá, É isso que acontece, É esse tipo de erro, Que acontece, Nesses consoles antigos, Então, Senhores, Eu vou, Eu queria que vocês vissem, Esse erro aqui, Que era pra vocês entenderem, Você tira o console, Coloca ele, Você tira o jogo, Coloca ele de novo, Ver se ele lê, Não leu, Tá vendo, Erro de bateria, Que era o erro, Que tava dando antes, Então, Senhores, Eu vou ficando por aqui, Meu nome é, Philosopher Gamer, E, É isso, Foi, É, 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 É,